Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem, porque por aqui tá tudo bem, graças ao meu bom Deus. Hoje eu vim trazer uma notícia muito boa, muito boa mesmo. Não tem nada de ruim, só tem coisa boa hoje. Eu tô muito feliz, muito grata a Deus por estar realizando esse sonho. Bom, pelo título vocês já sabem, o vídeo vai ser curto, é só mesmo pra eu vir contar a novidade pra vocês que eu já tava doida pra poder contar, pra poder chegar e falar Gente, então eu queria mostrar umas coisas chegando, eu queria mostrar tudo e não podia, eu falava assim Respira, respira. Bom, vamos começar. Pra quem quer o kit praquera, meu nome é Marielica.com, que eu tenho 24 anos e tenho uma filha de 4 anos. Te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, é super importante, comentar também o que vocês acharam no vídeo e compartilhar com seus amigos, tá quase batendo sem cá, falta só um pouquinho, assim. Mas vamos lá. Então, gente, tá um calor aqui que vocês não imaginam, eu conto. Sim, eu tô abrindo a minha lojinha online e eu tô muito grata a Deus por ter aberto ela. Faz muito, muito tempo que eu tenho vontade de ter minha lojinha e veio ao calhar agora por causa do... Juntou a crise do Covid, juntou o desemprego, porque pra quem sabe eu tenho a minha filha, né, de 4 anos. Juntou o desemprego, juntou tudo mais. E com o dinheiro aqui do YouTube não tava sendo fácil de me sustentar, infelizmente. Tava bem baixo as visualizações, tava bem baixo, tava bem ruim. E eu precisava arrumar um jeito de ter o meu ganha-pão, né. E eu tava falando com a Sabrina, falei, Sá, a Sabrina Modesto, que é uma grande amiga minha. Falei, Sá, eu tenho tanta vontade de abrir minha lojinha, ter minhas coisinhas, poder vender, sabe. E a Sá sempre foi de me apoiar, sempre. Nossa, tudo que eu falava pra ela, quando eu tava bem no comecinho do canal mesmo, ela falou assim, Jelica, você vai longe, você vai crescer muito. Ainda ela fala isso pra mim. E ela me incentivou muito mesmo, muito pra... Estilo que eu era passando. Pra... Pra poder abrir a lojinha. E daí eu falei com ela, né, a gente foi... Ela foi, né, me ajudando com tudo mais, com o meu sonho, que era um sonho meu abrir a lojinha. E... E ao abrir a minha lojinha agora, vou deixar o link tá aqui, vai ficar aqui embaixo, pra vocês acessarem. Vai ter desconto pras cinco pessoas que comprarem na minha lojinha. Tem parcela no cartão. Ela também, eu mesmo, né, divido no cartão também. E faço pics, depósito, tudo mais. Pra as cinco pessoas que comprarem usando o código primeira compra, vai ter desconto. E, gente, eu só peço uma coisa pra vocês. Me apoiem. É... Me ajudem pra continuar nesse sonho. Pra continuar nisso. Porque eu sempre sei que vocês sempre me apoiam em tudo. Gente, eu quero... Não é pra chorar. Esse vídeo não é de choro, nem de nada. É só felicidade. É de felicidade. Não é de choro, de... De estesa, nem nada. Eu tô muito eufórica. Porque eu queria muito mostrar pra vocês as coisinhas. A loja vai ser primeiro... É... Botocock Story. Sim, meu próprio nome. Eu coloquei. A loja é minha. A Sala só me ajuda mesmo. A Sala é uma lindeza, gente. Sério. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter vocês na minha vida e por ter ela. Mas... Eu peço o apoio de vocês. Vão lá comprar na minha lojinha. Comecei com blusinho, com t-shirt. A blusa mais cara que vai ter na minha lojinha é de R$27,99. Não tem coisa cara. É tudo o que cabe no bolso. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Muito grata a Deus por isso. E eu conto com vocês. Vai chegar mais novidades. Sempre vai ter tendo novidades. E eu sei. Eu acredito que a lojinha vai bombar. E eu conto muito com vocês. Lembrando do desconto e que parcelam. E é isso, gente. Confie em Deus. No conselho que eu dou pra vocês. Confie em Deus. Deixa Deus cuidar de tudo. Que Ele vai cuidar. Ele cuida dos detalhes. Ele coloca as pessoas certas na hora certa. E deixa os teus sonhos também na mão dele. Porque se você sonha, você pode realizar. Porque você tem um Deus. Deus lá em cima que Ele cuida tanto de você, que nunca vai te desamparar. E é isso, gente. Me apoie. Eu conto com vocês. Vou deixar a lojinha aqui embaixo. E vai com uma cartinha, escrito à mão também. Vai com um brindezinho. E eu envio pra todo o Brasil. Conto com vocês. Um grande beijo. No coração de vocês. Deus abençoe. E é isso. Amo cada um de vocês. Amo muito. E amo você, Sabrina. Amo. Amo. Obrigado.